O deputado licenciado José Genuíno apresentou nesta terça-feira à mesa diretora da Câmara a carta de renúncia do mandato parlamentar. A medida veio pouco antes da casa decidir se abriria um processo de cassação contra ele. No comunicado, Genuíno reafirmou a inocência no caso do Mensalão. O ex-presidente do PT, que ainda espera uma resposta sobre seu pedido de aposentadoria por invalidez, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a seis anos e onze meses de prisão em regime semiaberto por envolvimento no escândalo de corrupção. Mas cumpri prisão domiciliar por problemas no coração.